Para minimizar a transmissão do novo coronavírus e incentivar a vacinação, muitos estabelecimentos de estados como Rio de Janeiro e São Paulo são obrigados por lei a exigir dos frequentadores o chamado passaporte vacinal, um documento físico ou eletrônico que comprova a imunização contra a covid-19. O passaporte agregado ao uso de máscara, higienização e distanciamento é a melhor forma de ter um controle sobre o vírus. E os dados mostram que os países que estão utilizando o passaporte estão tendo mais sucesso na contenção da covid. E a fiscalização tem sido eficiente? Tem locais que você mostra o celular e entra, o que não é a melhor forma. E você tem a forma correta, que aí a pessoa que está na portaria pede um documento seu com nome e foto para comprovar que você é aquela pessoa. Assim, cinema eu vi que é um local que eles levam muito a sério, eu vi que todos os cinemas estão cobrando muito sério. Shopping não. Shopping eles colocaram aquelas máquinas de medir temperatura ou alguém medindo, mas é isso. Então, eu acho que a própria vigilância está atuando, mas eu acho que ela está com uma dificuldade de ter um número de agentes na rua, ali na prática. Isso como em todas as áreas. Eu sou da saúde trabalhadora e a gente sabe que a vigilância em saúde trabalhador sofre com falta de recursos e eu acho que a vigilância como um todo está passando por uma situação igual e que nesse momento não deveria. Então, vamos dizer assim, se diminuiu o uso de hospitais, se está diminuindo o número de leitos, o número de mortes. Então, vamos alocar um recurso agora para a vigilância. Então, essa seria uma forma mais adequada da utilização do recurso. De que forma podemos comprovar a vacinação contra a covid-19? Existe um sistema que é o ConnectSUS. Você entra, coloca os seus dados, o seu CPF e ele já sai a sua declaração de que você foi vacinado. Tem duas formas. Sai uma até como se fosse uma carteira com aquele símbolo do Brasil e tem uma declaração mais simples em PDF. Quem não tem acesso ou não consegue, pode muito bem fotografar a carteirinha de vacinação, com os dois comprovantes de vacinação. Isso está sendo aceito em qualquer lugar. Agora, para quem vai para o exterior, além desse documento, precisa fazer o teste, o PCR rápido e nos laboratórios já saem as duas versões. Sai em português e já sai a versão em inglês. Mas o ConnectSUS é muito rápido, muito prático, porque a gente tem essa dificuldade. Você fica pensando nas pessoas com idade, os mais velhos, os que têm mais dificuldade de acesso à internet. Mas esse sistema funciona muito bem. Muitas empresas que adotaram o home office por causa da pandemia estão retornando ao trabalho presencial. Neste caso, por que é importante que todos os funcionários estejam vacinados? O funcionário que ainda não se vacinou deveria ser demitido? Eu não concordo com a demissão. Agora, é aquela velha história. Ele tem que estar protegendo a ele e aos outros. Então, por ser uma medida coletiva, o correto é só voltar a trabalhar com as duas vacinas. Mas, claro que tendo um apoio da empresa ali para que o trabalhador consiga fazer isso, caso ele tenha dificuldade. Então, vamos lá.